O barco Ana Beatriz, o barco Ana Beatriz agora vai passando a poucos metros da margem. Isso aqui é uma floresta alagada, por isso mesmo ele sendo um barco grande, como se pode ver, ele passa bem junto a margem, uma vez que ele é preparado, construído para navegar em águas baixas. Mas veja aí está, floresta alagada, tudo verde, estamos agora na maré alta, maré enchente. Aí podemos desfrutar dessa maravilha, ó. Esta é a floresta amazônica aqui no Pará. Floresta amazônica no Pará, o lugar onde Deus falou comigo e me deu o ministério do atleta da fé, cujo alvo é percorrer o mundo inteiro. E ele diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e, preste atenção em, quem crer em Jesus e como ele for batizado será salvo. Salvo quer dizer, você vai morrer, se ele demorar voltar, você tiver morrido na sua vinda, você irá ressuscitar e viver eternamente com ele, porque você o amou enquanto era vivo. E, caso você esteja vivo na volta dele, num piscar de olhos, escreveu o apóstolo Paulo, que você será transformado em um ser imortal e viverá para sempre. Esta é a promessa que eu sigo. Outra comunidade... E aqui vai o nosso barco, Ana Marques, navegando a uns 15, 20 metros das margens da floresta amazônica, desse afluente do rio Amazonas, no Pará. Só chegaremos no rio Amazonas, junto com todos os seus afluentes, quando chegarmos, então, em Macapá. Por enquanto, estamos navegando no rio Amazonas. A distância, no caminho que esse barco está fazendo, desde a saída do porto de Belém, capital do Pará, até chegarmos a Macapá, capital do Amapá, serão aproximadamente 700 quilômetros de rio. E o navio aqui navega na velocidade de 26, 27 quilômetros por hora, velocidade média dele. E assim vamos nós, navegando hoje em direção ao Amapá. Pantera Negra 2 está repousando. E vamos seguindo.